Bom, falando de Jair Acho que dá pra Começar já que eu tô com o nome aqui Com vontade Bom, aqui temos uma imagem Do Padre ou cônigo Como quiser chamar João Ignacio Gorrit Ele foi Um padre, um presbítero Da diocese de Buenos Aires, se não me engano Ele fez parte da Junta Grande de governo em 1811 Ou seja, ele participou ativamente da revolução também Depois de um tempo ele foi Governador da província de Salta Então ele foi Fazer a Benção da bandeira argentina Que como eu tinha comentado tinha aquele sol Aquele sol maçônico Ou incaico E as cores da bandeira são bem interessantes Porque remetem a ordem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição De De Carlos III Carlos III era bem devoto De Nossa Senhora da Imaculada Conceição E criou uma ordem Na qual Se vocês forem buscar as imagens De Carlos III E dos seus ministros E vice-reis Mais importantes Todos eles tinham uma faixa Azul e branca E daí vem a bandeira argentina De certo modo Porém Como todo Todo o processo revolucionário Que buscou usar a igreja católica Na época das revoluções E independências E etc Foi usada a imagem De Nossa Senhora Juntamente com a revolução Algo terrível Blasfemo Sacrílogo Contra Nossa Senhora Que é totalmente Inimiga da revolução Foi ela que foi designada Por Deus A pisar a cabeça da serpente Este padre O João Gorrit Ele Tinha já Umas tendências Liberais Porque ele foi formado Na Universidade de Córdoba Que era a mesma universidade Na qual O José Gaspar de Francia Tinha sido educado Era uma ex-universidade jesuíta Depois do confisco Das propriedades Da universidade Do colégio Na cidade de Córdoba Pelas ordens de expulsão A universidade Passou basicamente Para uma junção Do governo E do clero diocesano Tanto que A cidade de Córdoba Ela tinha uma região central Que era chamada A maçã jesuítica Ou seja Como se fosse O bairro jesuítico Então Era uma região Que era dotada De uma prensa Para Uma imprenta Perdão Uma imprenta Para publicação De livros De jornais E etc Foi muito usado Durante O período Durante o período Da propaganda Antibritânica Mesmo que os jesuítas Tivessem sido expulsos Foi usado Em 1807 E 1808 Para explicar A situação Da Espanha Peninsular E infelizmente Foi usado Também Para a própria Revolução Tanto para Levantar os ânimos Da população Regional De Buenos Aires Da província De Córdoba Para se aderirem A Revolução De Maio Que foi conhecida Assim A Revolução De Maio De 1111 Na qual O vice-reinado Do Rio da Prata Formalmente Se separou Da Espanha Obviamente As províncias De Uruguai As províncias Do interior Da Argentina Também não aderiram O Paraguai Não aderiu E uma parte Do Alto Peru Que atualmente A Bolívia Também não aderiu Então por isso Algumas incursões De guerra Foram feitas Contra Essas províncias Que haviam se mantido Fieis ao rei da Espanha Inclusive Uma questão Interessante Um pouco triste É que As irmãs Do convento De Nossa Senhora Em Córdoba Haviam feito Mais de 4 mil Escapulares Que foram doados Ao exército Argentino Então Passando na próxima Imagem Teremos uma Uma representação Também daquilo Que eu havia comentado Antes Do De São Martín E o general Belgrano Apresentando de forma Ceremonial As suas espadas De guerra Nossa Senhora Justamente Para passar Essa imagem De não Nós estamos lutando Contra a igreja Mas estamos lutando Contra o usurpador José Bonifácio Então É incrível Como esse tipo De gente Usou A imagem Da Santa Igreja A imagem De Nossa Senhora Para acabar Passando a revolução Como se fosse Um movimento católico Parênteses Um maçom falando Estamos aqui lutando Contra o maçom Do José Bonifácio Ou seja Briga de maçom No fim das contas Exatamente Inclusive Dentro do movimento Revolucionário Haviam dois germes Que depois Seriam o partido Unitário E federalista Na Argentina Houveram guerras civis Na Argentina Até 1860 1865 Depois algumas Rebeliões internas Depois do período Da guerra do Paraguai Mas antes disso Havia essa divisão Entre a maçonaria No projeto centralista Estilo francês Ou no projeto federalista Que era o estilo americano Muitos dos maçons Inclusive do próprio clero Queriam copiar muito A forma de governo Dos Estados Unidos Mas também haviam outros Que queriam copiar A forma de governo Da França Por isso nós vemos Que a bandeira do Paraguai Tem as cores da França O ditador do Paraguai Ele foi alguém Que realmente gostava Muito da França Ele falava francês Dizem que ele falava francês Não temos certeza disso Capaz que ele soubesse Algumas coisas O governo uruguai E o governo argentino Usaram exatamente As mesmas palavras Para a questão Do governo inteiro Interno deles O consulado O triunvirato Etc Como tinha sido Na França revolucionária No Peru Também foi a mesma coisa No México também Então teve essa influência Que eu havia comentado antes Tanto da Inglaterra Quanto da França Porém muita gente Acaba achando Que os Estados Unidos Acabam influenciando Um pouco na revolução De certo modo Não foi tão grande Essa influência Porque as independências Ocorreram Em territórios Que não tiveram Um contato Muito forte Com os Estados Unidos O único país Ou o único vice-reinado Que tinha contato direto Era o vice-reinado Do Nova Espanha E a revolução Se deu por outros motivos Não foi por uma Simpatia Antigas 13 colônia Mas foi mais uma adoção De um projeto De separação mesmo Da Espanha Ou de criação De um constitucionalismo Que os revolucionários Queriam fazer aquela união Como eu havia comentado antes Durante o Congresso do Panamá Na qual os maçons Queriam unir tudo Em uma federação De países hispano-americanos Que fossem obviamente Independentes da Espanha E que fizessem Um bloco maçônico Continental Por sorte Não deu certo Também que a capital Seria Também que a capital Seria Como é que se diz Na cidade do Panamá E era um pouco longe De todo o resto Das Outras capitais Os vice-reinados Então Nós temos Esse caudilismo Que imperou Aqui na América Hispânica E é isso Acho que aí A gente já conclui Eu tenho Uma coisinha A acrescentar Sobre a bandeira As cores da bandeira Mas antes A gente vê Que De certo modo Como na Revolução Francesa Todos os revolucionários Concordavam Em tirar o poder Da coroa Ou seja De fragmentar Na Revolução Francesa O poder Do rei francês E na Revolução Das Américas Das Américas Espanholas Tirar o poder Fragmentar o poder Do rei Espanhol Mas Os revolucionários Discordavam Entre si O que eles iam fazer Depois de tirar O poder do rei Então Alguns revolucionários Aqui na América Tinham a vontade De fazer a pátria grande A ursal Do Cabo Daciolo Que apesar De ser Passada É verdade É verdade Fazer uma pátria grande Do sul Aqui da Argentina Até lá O Novo México E outros Já queriam cada um Poder pra si Fazer várias republiquetas Que foi basicamente Que acabou Acontecendo Embora Eu tenha A impressão Isso aqui não é Um ensino É mais uma opinião É uma impressão Que aqui Na América do Sul Eles ainda conseguiram Manter algum Que De nações Minimamente Grandes Eu acho Agora América América Central Por exemplo Aquilo ali Foi fragmentada Repúblicas Minúsculas Minúsculas Mesmo Tens algo A dizer Sobre isso É Basicamente Tinha essa questão Que os Anglos Os anglo-saxões Eles sabiam Muito bem Que se eles Se fragmentassem Os poderes Católicos Iam acabar Absorvendo Todo mundo Inclusive Algo que é Muito pouco Comentado É que durante A guerra De independência Americana Os católicos Estavam divididos Em dois bandas Os que Queriam defender A posição Da Inglaterra Na América Do Norte Porque eles Sabiam Desse plano Maçônico De criar Uma república Ateia Que exportaria Revolução Porque os Estados Unidos Foram o primeiro País que expulsou Deus Da constituição Civil E foi um dos Maiores promotores De revoluções Ao redor do mundo Então Eles tinham Muito medo Disso No Canadá Por exemplo A maioria Dos realistas Que se mantiveram Leais A coroa Britânica Eram católicos Franceses Os mesmos Católicos Que haviam sido Subjugados Na guerra Dos sete anos Mas que receberam Por meio do tratado De Paris Se não me engano A liberdade De culto Então eles tinham Muito medo Do governo Protestante Americano Radical E revolucionário Buscar implementar Tal mesmo No Canadá Como quase Aconteceu Na guerra De 1912 Alguns anos Depois E Incrivelmente Do outro lado Havia os franceses Europeus Que queriam fazer A defesa Da revolução Mesmo O marquês O marquês De Lafayette Ele foi enviado Ele era maçom Ele participou Ativamente Da revolução Francesa E ele era Totalmente Adepto Dessas ideias Radicais Revolucionárias Dos Estados Unidos E como havia comentado Antes O Bernardo de Galvez Que era governador E vice-rei Da Nova Espanha Ele também tinha Essas tendências Maçônicas Ele era Cristão novo Filho de cristão Descendente De cristãos novos E ele também Envia com muito apreço A criação De uma república Ateia Então o partido católico Se separou em dois Basicamente Durante a época Da independência americana Inclusive O primeiro Bispo Dos Estados Unidos Independente O Monsenhor John Carroll Ele havia sido Excomungado Por um bispo Do Canadá Porque ele havia Se juntado A revolução Sem autorização Da igreja Anos depois Pio VII Se eu não me engano Elevou Ele ao pontificado Pio VI Ou Pio VII Não pontificado Ao episcopado Perdão Ao episcopado Graças a Deus Ele não foi levado Ao pontificado E ele era muito amigo Do George Washington E de alguns revolucionários Dizem que O Washington Se converteu No final da vida Mas eu não sei não Ele foi Ele foi enterrado Com aquela Regalia maçônica Foi uma cerimônia maçônica Etc Inclusive O Washington Ele morou Naquela região Que era chamado De Mount Vernon Junto com Jefferson E Mount Vernon Ele foi Um lugar Que foi homenageado Com o nome De um dos generais Que tentou Uma invasão Contra a Cartagena de Índias Alguns anos antes Então O Lord Vernon Então Tem toda essa relação Anticatólica E os Estados Unidos E os britânicos Eles viam a Espanha Como inimigo principal Eles sabiam Que eles tinham Que expulsar a Espanha Do continente americano Para reduzir ao máximo O poder católico Então É uma outra questão Importante Interessante Sobre esse apoio Dos católicos americanos A revolução E os católicos canadenses Que eram Súditos Da coroa britânica Foram totalmente Contrários à revolução Então Também é um outro Objeto de estudo Para o futuro Muito interessante Outro ponto importante Antes de passar Para o próximo tópico Na guerra de secessão americana O Papa Pio IX Apoiou os confederados Isso é uma coisa Muito interessante Se levantar Porque geralmente Se faz aquele Reducionismo Patético De pensar A guerra de secessão americana Foi única e exclusivamente Por causa da escravidão Então Chega-se quase A brilhante conclusão Que Um dos papas Que muito lutou Contra a escravidão Apoiou os escravagistas Que assim É de uma Tem nada a ver uma coisa Com a outra A gente não vai tratar Longamente desse tópico Mas o Papa Pio IX Apoiou os confederados Justamente porque A guerra de secessão Não era somente Pela escravidão Era um assunto Muito menor Inclusive Para o Abranico Então Deixar isso bem claro Deixa eu colocar Aqui agora Na tela Tu falaste Mateus Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se está aparecendo Peraí Então vou interromper Aqui a gravação Porque quando eu clico Errado Às vezes Tranquilo Sobre as cores da bandeira Algo bem interessante O Mateus falou Que O azul e branco Na Monarquia espanhola Já era algo Tradicional E depois Utilizaram O azul e o branco Na bandeira argentina Para tentar Catolicizar A revolução Mas já Com uma intenção Perniciosa Eu não fiz O estudo Aprofundado Não sei se o Mateus Fez Mas durante Logo após O período Depois da União Ibérica Teve essa bandeira De restauração Que aí tinha sim O azul e branco Eu acredito que aqui Nesse período De restauração Essa bandeira Com a borda Azul É de fato Dedicada A Nossa Senhora Da Imaculada Conceição Porque o rei Dom João Quarto Foi o quarto Se não estou enganado Rei da restauração Mateus É Creio que sim Do João Quarto João Quarto Ele não se coroou E dedicou a coroa A Nossa Senhora A Nossa Senhora Da Imaculada Conceição Então provavelmente Aqui É ainda Com uma intenção Católica Mas já no regime Constitucional 1821 1822 Isso aqui No Brasil Mas em Portugal Aí eu já não lembro Se foi 21, 22 Ou se foi A partir de 30 Depois que Dom Miguel Tristemente Perdeu a Guerra Civil Portuguesa Mas lá já tem Esse azul e branco E é interessante Porque Aqui no Brasil Existe muito Essa questão historiográfica De falar Não, azul e branco É por causa De Nossa Senhora Tá Mas a gente viu Como o Bolívar Que esse aí É incontestavelmente Revolucionário Ninguém vai dizer Aqui Nem da direita Neocom do Brasil Vai dizer que o Simão Bolívar Era católico de fato E tava utilizando E tava utilizando lá As cores azul e branca Na bandeira Uruguai Argentina E etc Pra tentar Catolicizar E trazer Nossa Senhora Pra si Bem Já com intenção Perniciosa Então a gente coloca Sobre muito Com muito cuidado Não é uma questão Estão fechada ainda Da bandeira azul e branca Do regime constitucional Tanto em Brasil Quanto no Portugal Mas temos que ter Bastante cuidado Eu recomendaria Utilizar mesmo A nossa bandeira branca Do Reino Unido Portugal Brasil De Algaves Que essa aqui É bela, moral, segura E tudo mais Exatamente Bom Com a derrota Mesmo de Dom Miguel Não sei se foi antes Eu não conheço muito bem Essa questão Da adoção Da data exata Da adoção Da bandeira constitucional Da monarquia portuguesa Mas As cores foram Praticamente A divisória Entre os liberais E os miguelistas Os miguelistas Usavam a bandeira Totalmente branca Com o escudo De Portugal No centro Enquanto que os liberais Usavam com essa Faixa azul e branca Com o escudo Um pouco mais à esquerda Isso é realmente verdade E provavelmente Eles tentaram usar Essa imagem De Nossa Senhora E também Que o escudo O brasão Do rei do Afonso Henriques Também Era azul e branco Tanto que foi usado Durante a época Do condado portugalense Então eles tentaram Remeter ao passado Mas sempre com aquela Simbologia Meio Meio estranha Talvez o azul e branco Tenham algum outro significado Que não católico Bom, acho que é só isso Mesmo também Creio que é importante Frisar também Sobre a questão Da guerra De restauração portuguesa Durante a época Da União Ibérica Os cristãos novos Os judeus Tinham financiado A revolta do rei Dom Pedro IV Perdão Dom João IV Dom Pedro IV É outra coisa É o Dom Pedro I Do Brasil O Dom João IV E eles também tinham Financiado uma revolta Na Catalunha Então a Espanha Estava sendo Assediada por todos os lados Tanto em Portugal Quanto na Coroa de Aragão Catalunha E também nos Países Baixos Durante a época Da guerra dos 80 anos Então foram vários frontes Contra a Espanha Infelizmente Sim, sim Essa separação De Essa separação Em várias faixas Também tem uma relação Com Deve ter alguma relação Não posso afirmar isso 100% Não tem documentos Mas elas devem ter Alguma relação Com o hermetismo Ocultismo Porque todas as bandeiras Revolucionárias Começaram a ter essas faixas Eles já não usavam mais Apenas Escudos da dinastia Por exemplo Então Pode ser Porque assim A bandeira da Espanha Antes das reformas Borbônicas Era a Cruz de Santo André E depois Virou uma bandeira Com três faixas E o escudo de Castela Castela e E Aragão No lado esquerdo E Essas Tripartições Por assim dizer São bem suspeitas No mínimo No mínimo A bandeira das Filipinas Que é maçônica Também tem essa tripartição Porto Rico E Texas Também Então nota-se um pouco Essa influência maçônica Nas bandeiras Bom Falando de árvore Inclusive Aqui o brasão Do vice-reino do Brasil Terra de Santa Cruz Daí vem o brasão E agora vamos falar Da parte que nos compete Ao Brasil Que são os bispos E a revolução no Brasil No período de 1822 Até 1824 Quando se deu a Constituição A Constituição de 1924 Reconhecimento A independência prática Do Brasil De Portugal E o posterior Reconhecimento Da independência Por Portugal E depois Pela Santa Sé Alguns anos depois Bom Aqui uma parte Do antecedente Eu não quis botar Lá em cima Para não ficar muito disperso Vamos falar um pouco Sobre o liberalismo O iluminismo E a maçonaria Do Marquês de Pombal E uma figura Muito desconhecida Que pouca gente conhece Que é o irmão dele O Paulo de Carvalho E Mendonça Nomeado cardeal Pelo Papa Bom Essa união Em prol da maçonaria Como eu coloquei Em cima Foi feita Quando o Marquês de Pombal Juntamente com seu outro irmão Que também era Ele era capitão Do exército Se não me engano Então os três poderes Estavam mancomunados A parte do poder Eclesiástico Do irmão dele Como cardeal A parte do exército Por meio do irmão Do Marquês de Pombal E o próprio Marquês de Pombal Que fazia O José I De sua marionete O irmão do Marquês de Pombal Ele foi elevado Ao cardenalato Por pedido De José I José I Dizem que Dona Maria I Teve visões De José I Do inferno Por causa de suas ações Contra a igreja Contra a ordem jesuíta E ele Esse Paulo de Carvalho Mendonça Ele tinha Uma jurisdição Que englobava Inclusive o santo ofício Em Portugal Então ele usou O santo ofício Para assassinar Os seus inimigos políticos E matar O famoso padre Gabriel Malagrida Que era um padre italiano Ultramontano Defensor dos direitos Da igreja Que foi condenado A fogueira Se não me engano Porque O Marquês de Pombal Criou uma falsa conspiração De que os jesuítas Queriam Criar um estado Guarani no Paraguai Um império jesuíta No Paraguai E que eles fizeram Queriam fazer uma revolução Contra o rei Em Portugal Inclusive o rei Don José I Ele foi alvo De um atentado Ele também falou Que eles queriam Domínio econômico Etc Então ele fez Uma lenda negra Ao redor do José I E acabou fazendo Com que Portugal Fosse um dos primeiros Países A expulsar Por meio de decretos reais Antes da dissolução Da companhia Na Europa Então Ele também assassinou Os membros Da família Távora Que eram Ultramontanos Que defendiam A igreja Que eram nobres Realmente católicos Então ele se aproveitou Para matar muita gente Algumas estimativas Dizem que foram De 200 a 300 Padres assassinados Pela Pelo santo ofício Que foi usado Pelo cardeal Carvalho E essa parte da história Ela é conhecida Como o processo Dos Távoras E Esse mesmo comportamento Que foi realizado Pelo Marquês de Pombal Ele foi copiado Na Espanha Pelo conde de Aranda Que fez a expulsão Do Marquês de Ensenada Esse Marquês de Ensenada Ele foi responsável Pela Responsável Pela revitalização Da Espanha Tanto em sua economia Como no seu poder militar Militar Político Estratégico Ele desenvolveu Um exército Nacional Muito mais poderoso Ele expandiu As missões Ele ajudou A Ordem de Jesus A se expandir Por toda a Europa Por toda a América Por toda a Ásia E África Inclusive E por isso Ele era visto Como um inimigo Pela maçonaria E pelos iluministas Então ele foi Praticamente Expulso Da corte real E ele perdeu Toda a sua influência Inclusive O Marquês de Ensenada Também pode ser Alvo de um futuro estudo Porque A supressão dele Foi semelhante Ao que aconteceu Com os membros Da família Távora Porque ele era Membro da corte De Carlos III Então basicamente Ele era um dos únicos Que resistia Ao ideal iluminista De Carlos III E toda a corja Amaçônica Que ele tinha junto Ele era O O Cardel Carvalho Junto com o Marquês de Pombal Eles passaram Aquela lei geral Dos índios No Brasil E eles fizeram A expulsão da companhia Em 1950 No Brasil E na região do Brasil Havia duas áreas Em que a Companhia de Jesus Era muito Influente Na parte das missões Na região do Do Amazonas Perto do Rio Amazona Tinha um número Enorme de missões E os indígenas lá Falavam quase todos A língua geral Dos índios E na região sul A área das missões Que foi apropriada Da Espanha No Tratado de Madrid De 1650 Quando o governo Espanhol Trocou Trocou A cidade De Como que era o nome A colônia Do Sacramento No Uruguai Pelas Pelas Missões Orientais Dos jesuítas Inclusive Esse Marquês De Ensenada Ele foi totalmente Contra esse acordo Porque ele sabia Que o Marquês De Pombal Já estava tramando Alguma coisa Contra os jesuítas Lá naquela área E ele sabia Que a influência Britânica Era ser muito Em desprovisto Em detrimento Perdão Da Influência Espanhola E católica Inclusive Muitos dizem Que A monarquia Espanhola Virou francesa Ou a francesada Com Carlos III E ela voltou A ser espanhola Com o Marquês De Ensenada Que foi realmente Uma força Contra revolucionária Apesar dele adotar Algumas ideias Liberais Por exemplo A liberalização Da economia A criação De bancos Bancos estatais Etc Ele foi muito bom Para a igreja Ele sempre defendeu A igreja Ele buscou A supressão Da maçonaria Também Coisa que Carlos III Não fez Porque ele viu Essa influência Nefasta Da maçonaria Sobre Tanto a igreja Quanto o Estado Bom O Marquês de Pombal Ele também fez A instituição Da destruição Da educação Do Brasil Que era majoritariamente Dominada pelos jesuítas E o resto Do Império Português Resultado Na adoção De instrução pública Das aulas Régias Que colocavam Iluminismo Humanismo Botavam francês Para ensino Nas escolas Colégios Seminários E universidades Então foi realmente Terrível O Marquês de Pombal Também foi responsável Por tirar os jesuítas Da Universidade de Évora E de Coimbra E ele passou A administração Para os dominicos E se não me engano O clero diocesano Também Então foi realmente Terrível para a educação E essa falta De educação Informação moral E teológica Foi o que levou Tanto ao clero Quanto ao laicato A defender E promulgar a revolução Porque sem Se a sociedade de Jesus Ainda se mantivesse Nos mesmos postos A revolução Provavelmente Não teria acontecido Ou teria sido Muito mais mínima Ou seja O seu efeito Teria sido Muito menos Muito menos Detri Não, calma Teria sido Muito menos Terrível Do que realmente foi Em detrimento Da igreja Claro Bom E Os jesuítas Eles tinham Essas ordens Do Ratio Studiorum Que era um método Extremamente bom Recomendo que os senhores Estudem um pouco Porque ele era aplicado Em todos os colégios Centros de ensino E centros de ensino jesuítas Tanto que muitos Dos revolucionários Eles foram educados Para os jesuítas Eles eram fluentes Em vários idiomas Eles tinham formação Acadêmica extensiva Mas eles acabaram Apostatando E Auxiliando a revolução Mas os jesuítas Se mostraram muito fiéis A igreja E também A coroa E houve a expulsão Da Companhia de Jesus No ano de 1750 Do Brasil E efetivamente Em Portugal Em 58 59 Na Espanha Foi em 62 68 Perdão Na França Foi em 62 Na Áustria E nas duas Sicílias Foi em 67 E a Companhia de Jesus Se manteve Na Rússia E na Áustria Na Rússia e na Prússia Perdão Que era um país Respectivamente Ortodoxo E outro protestante Porque o próprio O próprio Imperador Da Rússia Paulo I Se não me engano Ele era maçom também Ele queria muito Essa influência Do conhecimento Da parte Do poder intelectual Dos jesuítas E a mesma coisa Frederico o Grande Na Prússia Ele não queria Largar de jeito algum Dos jesuítas Inclusive ele incentivou Que vários jesuítas Fossem Para o reino deles Então Tanto que As eleições Dos capítulos gerais Para Para Como é que se diz Para Superior geral Da Companhia de Jesus Eram realizadas Na Rússia Até A Restituição Pelo Papa Em 1814 Então É realmente interessante Essa questão Alguma dúvida Alguma pergunta Perfeito Pode prosseguir O assunto De Marquês Pombal Que deu para dar Um panorama Muito massa Assim Da influência Nefasta Foi ele que preparou A revolução Aqui no Brasil Exato Exatamente Bom Também outra coisa Que é uma influência Muito negativa Foi do Pedro I De Portugal Com aquele Da questão Do Beneplácito Régio Porque ele foi usado Depois pela revolução Foi usado por Dom Pedro I E II E é outra instituição Também que acabou Influenciando muito O regalismo Bom Vamos ver outra parte Aqui Aí Esses são os bispos Que aderiram A revolução Do Império do Brasil Dom José Caetano Da Silva Coutinho Que é o bispo Do Rio de Janeiro Foi ele que batizou Dom Pedro II Foi ele que corou Dom Pedro I Foi ele que fez o casamento De Dom Pedro I Se não me engano Esse é o que Aderiu à revolução Esse aí Fez a revolução Esse organizou A revolução Esse aí sim Exatamente Praticamente Bom Também temos O Dom Romualdo De Souza Coelho Que é o bispo Do Pará Inclusive ele fez Uma missa De Tedeum Para Ele entou Tedeum Na missa E depois ele declarou A adesão do Pará Ao Império Brasileiro Por isso não teve Nenhuma revolta No Pará Não teve Nenhuma guerra Revolucionária Contra Contra o Pará E nem o Rio de Janeiro Depois o Dom Frei José da Santíssima Trindade Eu não consegui Identificar A diocese que ele era Dizem que era Mariana Mas Não sei se Mariana né Ok Depois o Dom Mateus De Abreu Pereira Esse era revolucionário Mesmo também Bispo de São Paulo Ele foi um dos Promotores do regalismo Também no Brasil E ele era bem amigo Do Como que é o nome Daquele freio O padre Que praticamente Foi regente Do governo do Brasil Durante a regência O Feijó Exatamente O padre Diogo Feijó O Diogo Feijó Outro maçom Liberal Apóstata Ele se casou Defensor Do estado Da redução Da abolição Do celibato clerical Depois temos O Dom Luiz De Castro Pereira Que era Que fazia parte Da Perelasia De Goiás Todos esses Bispos Decretaram Apoio ao novo império Com a promulgação Da constituição De 24 Principalmente E o estabelecimento Na constituição Da fé católica Como única religião E foi isso Um dos motivos Que levou eles A adotarem Essa adesão Ao império Por incrível Que pareça Praticamente Nenhum deles Aderiu A revolução Do Brasil Por uma Antipatia A revolução Do Porto Pelo contrário Eles eram Extremamente favoráveis A revolução Do Porto Porque eles Queriam Essa monarquia Constitucional Eles queriam Essas ideias Do iluminismo Sendo aplicados Então Aqui embaixo Os bispos Que se mantiveram Fieis a Portugal O último deles Por gentileza Matheus Só para fazer Um pequeno comentário Sobre o Dom José Da Santíssima Trindade Eu recomendo muito Que pesquisem Sobre o Vou colocar aqui Na descrição Algumas aulas Ele creio que seja Um historiador Da Universidade do Maranhão Ítalo Santiroc Eu acho que assim Pronuncia o nome dele Esse é um artigo Muito bom Que ele fala Sobre a adesão Do clero brasileiro Na independência Do Brasil Ele não é um historiador Tradicionalista Católico Não sei a religião dele Mas ele não é tradicionalista Ele é acadêmico De fato Mas ele fala Sobre esses bispos E sobre o Dom Frei José Da Santíssima Trindade Ele diz que Ele era Meio conservador No início Aí depois Ele Parece de certo modo Que ele não entendeu Bem o que estava acontecendo Ele foi o segundo bispo Teve dois bispos Que participaram Da sagração De Dom Pedro I Em 1822 E um deles O que foi o presidente O que sagrou De fato Que conduziu a sagração Foi o Dom José Coutinho E o segundo Foi esse Dom Frei José Da Santíssima Trindade Que um bispo conservador Mas ele queria ainda Uma coisa com Portugal Mas ele já aceitava As ideias Praticamente iluministas De constituição Alguma coisa E aí mostra também Assim Que quando há clareza Intelectual Do que está se fazendo Meio que qualquer coisa serve É Não é Aquela maçonaria Que ia matar padre Então é um negócio bom Então vamos ficando Por aqui mesmo Depois a gente vê Creio que no caso dele Foi uma coisa Um pouco assim Acho que é Mais ou menos justo Fazer essa retificação Já os outros Eram revolucionários E mesmo Não é isso mesmo Maçonaria Liberalismo Munismo Bora Então Tem essas características aí Bom Perfeito Desceu um pouco Ah Inclusive Esses bispos Eles não fizeram Praticamente nada Contra a corrente Regalista E iluminista Liberalismo E etc No império do Brasil O império do Brasil Como sabemos Nasceu Como uma monarquia Constitucional E eles Levaram em consideração A monarquia britânica E os moldes Da revolução do porto Então Eles não foram Contra revolucionários Que nem os outros bispos Que falamos acima Basicamente fizeram Um L L de liberdade E aderiram Aos princípios De liberdade Igualdade Fraternidade Eles não foram Contra Por exemplo A entrada De missionários Protestantes No Brasil Dom Pedro I Ele trouxe um monte De protestantes Para o Brasil Ele criou Colônias Alemães Em Nova Friburgo E etc Inclusive O Pedro I Ele tinha uma obsessão Meio doentia Por Napoleão Tanto que inclusive A cerimônia de coroação A própria bandeira Do Brasil O sistema De monarquia Constitucional E de certo modo O falso Constitucionalismo Que ele pregava Tem muita Relação Com Napoleão Tanto que Dom Pedro I Com Agustín Hitorbida Imperador Do México Assim como Imperador Se não me engano Do Haiti Tuisson Louverture Não sei se esse Era o nome dele Todos eles tinham Esse apego A essa imagem De Napoleão Essa imagem épica De Napoleão E obviamente Assim como eles Buscavam A mesma implantação Das suas estratégias Militares Eles também buscaram Fazer reformas Civis Políticas E administrativas Nos seus países Tanto que o Brasil Por exemplo Tentou passar Uma espécie De concordata Com a Santa Sé E praticamente Nunca conseguiu Desde Dom Pedro I Até Dom Pedro II E eles queriam Copiar aquilo Que o Napoleão Fez Mateus Talvez Antes de passar Para os bis Que mantiveram a fé Que você já Adiantou o assunto De Napoleão Que tal mostrar As bandeiras A semelhança Perfeito Vamos lá embaixo Aqui ó Bom Aqui está a bandeira Do reino da Itália Napoleão Bonaparte Era o rei Ele criou Esse reino Quando ele unificou As partes Da A parte norte Da Itália Com a capital Em Milão Milão Foi depois A capital Da maçonaria Basicamente Que se aliou A dinastia Do Savoia No reino de Piemonte Sardenha Que depois Invadiu os estados Copais E fez aquela Desgraça Lá na Itália E expulsou Milhões de italianos Da península Itálica E vieram Para cá Para a América do Sul E Estados Unidos Bom Depois temos aqui A bandeira de guerra Morte Que foi criada Por Francisco De Paula Santander Também em cópia Da bandeira De Napoleão Bonaparte Porque o Francisco De Miranda O Miranda E esse Francisco De Paula Santander Eles tiveram Uma certa conexão Com Napoleão O Miranda Ele lutou Ao lado Dos americanos Na revolução Contra a Inglaterra Ou seja Na independência Americana Ele também lutou Na revolução Francesa Tanto que o Miranda É um dos únicos Hispano-americanos Que tem o seu nome Gravado no Arco Do Triunfo Então o nome dele Está lá E esse Miranda Ele tinha conexões Com a maçonaria Na França Na Espanha Na Rússia Em Londres Então ele tinha Esse conhecimento Geral De praticamente Todas as esferas De poder Nesses países Que eram Anticatólicos Temos embaixo Aqui antes de ir Para a bandeira Do Brasil A bandeira Da Guarda Imperial De Napoleão Essa Guarda Imperial Ela foi constituída Por Napoleão Para defesa própria A princípio E depois foi usada Como regimento E parte Do exército dele Dividido em Guarda jovem Guarda velha Etc E a bandeira dele Tem exatamente Essa divisão Meio que maçônica Porque os maçons Eles consideram Que tudo é geometria Que a geometria Tem poderes ocultos Mágicos Ou algo do tipo Assim como Aristóteles Por exemplo Eles diziam que Não assim como Aristóteles Mas eles diziam Que Aristóteles Que outros matemáticos E geometristas Eles ensinavam Uma ciência oculta Uma espécie de gnose Da qual apenas Uma escola Ou um grupo De pessoas reduzido Tinha acesso A esse conhecimento E a maçonaria Opera da mesma forma Então a maçonaria Mexe muito com símbolos Eles mexem muito Com esses desenhos Com quadriláteros Com formas geométricas De modo De modo a passar Um símbolo Ou passar Alguma diretiva Ou coisas do tipo E aí vemos A bandeira do Império do Brasil Que monarquista Adora colocar É muito melhor Botar a bandeira Do Reino Unido De Portugal Brasil E Algarve Mas eles preferem Botar essa bandeira Meio que maçônica Do Império do Brasil Inclusive tem um livro 1824 o nome Que fala sobre Imigração alemã No Império do Brasil Dado por Dom Pedro I Não me lembro O nome do autor Mas ele fala Exatamente sobre Essa obsessão De Pedro I Com Napoleão Bonaparte Império Napoleônico Etc Aí ao lado Temos a bandeira Do Rio Grande do Sul Que fez o L mesmo Ou seja Tem aí embaixo Liberdade Igualdade E humanidade Que era um dos lemas Um lema De uma das lojas Mais importantes Do Rio Grande do Sul Tanto que A separação Momentânea Durante a Revolução Farroupil e a Juliana Do Império do Brasil Foi por causa De lojas maçônicas Que estavam contra O Grande Oriente Do Brasil E contra Dom Pedro I Por assim dizer Então foi uma revolução Dentro da revolução E era exatamente O que os britânicos Queriam Separar o Brasil Em vários pedacinhos Para eles poderem ter O poder total Sobre essas nações Inclusive Um lema maçônico Muito usado É o Solve et Coagula Ele está presente No Solve et Coagula E Ordo Abcal Ou seja Ordem do Caos Então uma vez que Existe a Ordem Católica Eles buscam Destruir a Ordem Católica Buscam Dissolver O Catolicismo Para deles Transformarem isso Numa poça Num banho De sangue E no futuro Solidificar isso Solve et Coagula Ou seja Coagular Todo esse processo Revolucionário E fazer uma estrutura Sólida Que vai ser Praticamente impossível De reverter Então nós tivemos Pouquíssimos casos De reversão De revolução E duraram no máximo 30, 40 anos Como foi Salazar Em Portugal Que nem foi tão Contra-revolucionário Assim Dom Miguel Que realmente foi Contra-revolucionário Ou Fernando VII Ou Dom Carlos de Bourbon Ou Salazar Ou Franco Perdão Na Espanha Então nós temos Esses regimes isolados Que mesmo após fazer Tudo possível Eles não conseguiram Lutar contra a revolução Então esse princípio maçônico Ele basicamente Foi aplicado A revolução Porque durante As independências Muitas das obediências Maçônicas Que existiam Que a princípio Eram por exemplo Britânica Ou Americana Ou Espanhola Ou Francesa Elas se segregaram Em pequenas maçonarias locais O México Criou seu próprio rito Mas havia também O rito de Nova Orleans Que era de influência americana Lá no México Tanto que muitas decisões Do México Vieram dos Estados Unidos De Nova Orleans E isso acabou afetando A história Dos nossos Queridos Estados católicos E temos aí Na bandeira do Rio Grande do Sul O losango O mesmo losango Que está nas bandeiras Temos também O gorro frígio No meio E as duas torres Que normalmente são torres Que se usa muito Na maçonaria Depois ao lado Temos o escudo argentino Que mostra O gorro frígio Junto com uma lança E o famoso Aperto de mãos maçônicos E também tem o sol Atrás Que é um sol De maio Que eles se chamam Sol de maio Porque é um sol Que está inspirado Num deus pagão Dos incas Não me lembro o nome Nem a pronúncia É um nome um pouco difícil Mas ele é tanto Um símbolo pagão Dos incas Quanto é um símbolo maçônico Os maçons Quando vocês veem Por exemplo A imagem da esquadra E do compasso Eles também tem as colunas Tem o sol E tem a lua Que mostra a dualidade E um certo maniqueísmo Do ser humano Então todos esses princípios Da maçonaria Eles estão bem Aprofundados Nas repúblicas Tanto nas suas formas de governo Como na câmara de deputados De senadores Como nos símbolos nacionais Nos hinos Então realmente A maçonaria Teve uma vitória Muito grande Sobre as monarquias E de certo modo Uma vitória temporária Sobre a igreja Porque eles conseguiram fazer Com que a igreja Fosse cooptada Nos seus setores mais fracos Bispos e padres Que tinham uma sede de poder Ou que tinham sede de inovações Ou que queriam ser Patriarcas de Moscou Por exemplo Patriarcas de Constantinopla Então eles se aproveitaram Da debilidade humana De reconhecimento De vontade de pertencimento A um grupo De curiosidade Então todas essas questões Afetaram o processo Revolucionário Que acabou por destruir O estado confessional católico Na América Espanhola E na América Portuguesa Bom Aqui vamos para os bispos Que se mantiveram Fieis a Portugal Como o Matheus comentou O Dom Vicente Da Soledade de Castro Volta Volta lá Há algumas décadas No Brasil Se a bandeira maçônica Se a bandeira do império Brasileiro É ou não Maçônica Tá aí A prova cabal Irrefutável Em um slide O Matheus destruiu Não há mais Nada a ser argumentado Argumentado Tá aí claro Comprovado Você põe tudo aí Alô Lenistas Alô Rafux Alô pessoal aí Que zoou o Cogos Certo De dizer que Ah não Ele não sabe do que tá falando Tá aí A prova Bandeira de Napoleão É igualzinha É cópia Não há o que dizer Enterrou esse assunto Fim É maçônico Ponto E Alô todo mundo Alô todo mundo E eu quero compartilhar aqui Agora na tela Eu não sei se vai tirar A tua apresentação Matheus Eu espero que não Mas só um avental Dos pedreiros Pra mostrar a questão Do sol Deixa eu ver aqui Um momento Tão vendo aqui na tela Deixa eu abrir aqui Tão vendo né Olha só Aqui A direita Talvez um pouco baixa A resolução Pro que a gente quer mostrar Mas faça uma comparação Deste solzinho Porque nos aventais Tem sempre aquele Aqueles dois aspectos O feminino Masculino Noite e dia Bem e mal Essa coisa Quase maniqueísta Então aqui à esquerda Tem a lua E aqui à direita O solzinho Argentino Né O solzinho argentino Então tá aqui Pra comparar junto Com o slide Do Matheus Deixa eu voltar aqui Né Se dá pra ver agora Aqui à direita Então Também mostrando A influência Das sociedades secretas Nas independências Da América Latina Fenomenal Fenomenal Alguém quer comentar Mais alguma coisa Sobre esse trecho Lucas Tem alguma coisa a dizer Pode dar seguimento Então pode dar seguimento Matheus Bom Perfeito Voltamos aqui Aos bispos Que se mantiveram Fieis a Portugal O único O único Que se manteve fiel A causa tradicional Da igreja Foi o Dom Joaquim De Nossa Senhora De Nazaré Então ele foi levado Ao episcopado Da diocese Em Angola E posteriormente Ele foi enviado Ao Maranhão Então Ele defendeu A causa legitimista Não somente No Brasil Mas também Em Portugal Praticamente expulso De sua diocese Em Coimbra Após ser expulso Da diocese Do Maranhão Por não apoiar A revolução O governo português Maçônico Na época Quando ele já estava Em Coimbra Não reconheceu Sua jurisdição E buscou eleger Outro bispo No conhecido Como Cisma De Coimbra Pouca gente conhece É incrível Teve um cisma Aqui numa cidadezinha Em Portugal Importante Mas Não é conhecido Nem pelos próprios portugueses Tendo de se esconder Em Lisboa Antes de fugir Ao Brasil Ou seja Tem que voltar Ao país Que praticamente Ele foi expulso Após a assinatura Da convenção De Avora Monte Com o final Da guerra A guerra civil portuguesa Onde os maçons Ganharam E Tanto nas guerras Liberais De Espanha E Portugal Quanto nas guerras Revolucionárias Da América Teve influência Pesada Da maçonaria Apoio da Inglaterra E apoio da França Isso Mas As pessoas Ainda se recusam A ver E ainda colocam Essa imagem romântica Da independência Do Brasil Inclusive Tem um estudo Muito bom Feito por um professor Se não me engano Da USP Que O título é Independência E morte Então esse independência E morte Ele fala sobre A guerra Que teve Contra Portugal Na região nordeste Do Brasil Que foi efetivamente A parte mais fiel Tanto à monarquia portuguesa Quanto à igreja católica Não é por algum motivo Que o nordeste Sofreu muito Durante a época Do império Porque existia Uma certa punição Assim como Pernambuco Foi Grande parte Do seu território Foi anexado A Bahia Por causa Da revolução Promovida Também Por alguns padres E freis maçons A Revolução pernambucana Exatamente A revolução pernambucana Do mesmo modo Aconteceu Com o nordeste Ele foi punido De forma Econômica Política Etc Nessa revolução Que aconteceu Após a vitória De Dom Pedro I Do Brasil Sobre Dom Miguel Tem uma controvérsia Que dizem Que Ah Dom Miguel Era usurpador Incrível Todos os reis católicos São chamados De ou malucos Ou terríveis Ou Usurpadores O Dom Miguel Ele tinha total direito Ao trono de Portugal Porque segundo A corte de Lamego E segundo As leis fundamentais Do reino de Portugal O rei Que assumisse Uma coroa Estrangeira Como aconteceu Durante a União Ibérica Deixava de ser Rei de Portugal Justamente para evitar Esse domínio estrangeiro Porque Felipe II Da Espanha Virou Felipe I De Portugal Então os portugueses Queriam evitar isso Por causa do trauma Da guerra contra a Holanda Da guerra contra a Inglaterra E eles não queriam mais Que isso acontecesse Incrivelmente Incrivelmente um projeto Dos liberais Da revolução De Cádiz E do Porto Era a União Ibérica 2.0 Eles queriam reunir Tudo de novo Mas não era Para a unificação católica E sim para a unificação maçônica Terminou sua fala Sim, sim Pode dar segmento Um comentáriozinho Tem um livreto Se eu não me engano É Quem é o rei legítimo De Portugal Eu não lembro exatamente O nome Mas eu vou colocar Na descrição Que é questionando Qual a sucessão legítima Se é de Dom Miguel Ou se é de Dom Pedro I Dom Pedro I Quando foi a Portugal Ele assumiu o título De Dom Pedro IV Aí nesse livreto O autor pergunta Mas em que momento Ou com que cara Era de pau Com que a audácia De Dom Pedro Resolveu se chamar Dom Pedro IV Quando Dom João VI Ainda era vivo Ou depois que ele Renunciou ao trono Se tornando imperador do Brasil Não tem o menor cabimento A alegação de Dom João Pedro Ao trono português Zero Zero Exato Tanto que durante a guerra Contra Dom Miguel Ele teve empréstimos absurdos Da Inglaterra E daquela família E ele fez uma invasão Da Ilha da Terceira E depois ele acabou Dominando o Porto Em Portugal Durante o Cerco do Porto E aqui em Portugal É incrível Você vê em todas as ruas Estátua de maçom Venome de maçom Em frente às igrejas É terrível É horrível mesmo A maçonaria venceu Em Portugal Eles expulsaram Todo mundo Expulsaram bispos Padres Eles só mantiveram Quem fez a Halimã Eles dissolveram As ordens religiosas Em 34 Eles mataram Vários padres Também E o Dom Miguel Ele perdeu Praticamente a guerra Não por causa Da invasão Do Dom Pedro E do apoio britânico Mas porque a Espanha Na Espanha O seu primo Praticamente Havia perdido a guerra Contra os liberais Que eram os carlistas Se os carlistas Tivessem ganho A guerra Dom Pedro I Jamais teria feito O que ele fez Em Portugal Ele fez uma destruição Completa Além disso Ele encheu de maçom Como ministro Aqui em Portugal Ele fez Que anos depois Fariam a promulgação Do código civil Secularização De cemitérios Desamortização De bens da igreja Na Espanha Por exemplo Teve as desamortizações De um judeu Maçom Chamado Domeni Sabal Eles roubaram As terras De toda a igreja Praticamente Expulsaram bispos Padres Assassinaram católicos Tanto leigos Quanto clérigos Então foi realmente Terrível Essa situação Dom Pedro I Jamais seria considerado Rei legítimo De Portugal Em circunstâncias Normais E menos ainda Imperador do Brasil Porque Se ele se atém A tradição A tradição Política Ibérica O próprio Francisco Juárez Já estaria O padre Suárez Perdão Não Juárez O padre Suárez Já estaria Deslegitimando O poder Deste rei Bom Aqui está A imagem Da coroação De Dom Pedro I Acho que o segundo Bispo Ah Que o segundo Bispo Isso É Dom Vicente Da Soledade Castro Que é Ele era Arcebispo De Salvador E primado Do Brasil Ou seja Ele era a figura Mais importante Das geossésios Do Brasil Ele manteve-se em Portugal Por sua adesão Ao país O reino de Portugal Ele não queria saber De uma separação Entre o Brasil E Portugal Não sei se era Por uma questão Estratégica Militar Geopolítica Mas ele participou Ativamente Da Revolução Liberal Do Porto Em 1920 Ele foi eleito Deputado Então Não faz muito sentido Chamar ele Por exemplo De ultramontano De defensor da igreja Como foi o Dom Joaquim De Nossa Senhora De Nazaré Então Ele fez Um halimã Praticamente Que nem aquele Outro bispo Que a gente comentou De cima E de certo modo O Dom Jimenez Que foi Extremamente Beis Nos primeiros anos Mas depois Por Por Um certo Não sei se Respeito humano Mas pra Proteger os seus fiéis Ele buscou Fazer uma Uma aproximação Com o Bolívar Bom Aqui temos A coração De Dom Pedro I Uma coisa Para acrescentar Ali Nesse slide No slide anterior Esse Isso Então A figura De Dom Vicente Soledade Castro É uma figura Ainda Em estudo Tem que ser Mais investigada Não estamos Fechando a questão Com relação Ao No Vicente Soledade Castro Mas o ponto Sobre a diocese Do Maranhão O único bispo Realmente ultramontando O católico Talibã Tradicional Shed Beisa De Dom Joaquim De Nossa Senhora De Nazaré O bispo Do Maranhão Lembrem-se que O povo Quando a gente Fala essa questão Fala Ah é mentira Não sei o que Como o Rafux Disse É fake news Do Larsan Mas está aí Por que Eu pergunto Por que Que fizeram Questão De fazer Um altar Maçônico Na catedral De São Luís E não em outro Justamente Porque lá Houve a resistência Mais católica É por isso Então Está tudo ligado Na história É só você Ver Com os olhos Católicos Que fica claro Escancarado Evidente Do mesmo modo Do mesmo modo Que em Portugal Fizeram questão De colocar Figuras maçônicas Em frente A catedrais Em frente A mosteiros Em frente A conventos Aqui fizeram Questão De profanar O altar De fazer Uma coisa Toda Maçônica Justamente Para zombar De certo modo E não foi feito No Rio de Janeiro Não foi feito Em outro lugar Foi feito Onde Não tinha sido Entre aspas Pacificado Onde a ideologia Não tinha sido Arraigada Pode prosseguir Matheus Exatamente Perfeito Inclusive No Brasil As regiões Que foram Mais revolucionárias São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro Foram as que Eram as maiores Proponentes Dessa Revolução Do liberalismo Na República Védia Também Teve muita Influência Desses estados E eles sempre Foram o eixo Liberal do Brasil Então Nós temos que De certo modo Recuperar Influência portuguesa Sobre o Nordeste Inclusive As obras Arquitetônicas Do Nordeste As cidades Elas tinham Uma configuração Portuguesa Até que chegou A nefasta Influência Francesa E britânica Na arquitetura No Brasil São Paulo Rio de Janeiro Tá cheio 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 De prédio Em estilo Francês Alguns foram Demolidos Mas outros Foram mantidos Justamente Por essa Influência E esse amor Que as novas Repúblicas tinham Em relação A França França e Inglaterra Principalmente Mas não foi tão expressiva No Nordeste E no Norte do Brasil Onde A imagem Da herança Portuguesa Ainda foi mantida Bom Aqui temos A coroação De Dom Pedro Um momento Acho que não Selecionou Aí A coroação De Dom Pedro I Observem A presença Do clero E de nobres Ou seja O bispo Tá aqui do lado Não sei se os senhores Conseguem ver Do lado direito Onde tá O ponteiro E Eles basicamente Coroaram O imperador maçom Imaginem se um bispo Realmente católico Faria algo assim Imaginem por exemplo Dom Dolan Chegando Pra coroar Algum Dom Pedro I Da vida Um perseguidor da igreja Um inimigo da igreja Ou um Pecador público Como era Dom Pedro I E aqui A sagração Da coroação De Dom Pedro II Após o golpe Da maioridade Quando ele efetivamente Assumiu O império do Brasil E aqui nós temos Os bispos Eu não sei exatamente O nome deste bispo Mas provavelmente Pode ser Pode ser o bispo Dom Coutinho Que havíamos comentado Um pouco acima Porque ele era Capelão Real Da Da igreja Principal Da arquidiocese Do Rio de Janeiro Que era a capela imperial Depois de 1822 Foi designada assim Então lá eram realizados Os casamentos Os batismos E a coroação Da família imperial brasileira Então de certo modo O episcopado do Brasil No primeiro ciclo Da sua independência No primeiro império Por assim dizer Ele foi totalmente Pró-revolução Pró-separação Com Portugal No segundo império Já foi mais ou menos Porque tivemos Figuras como Dom Macedo Costa Dom Vital Que foram figuras Ultramontanas mesmo Mas houve uma ausência Praticamente total Em relação Ao período imperial brasileiro De primeiro ciclo Só tivemos O Dom Frei Aí acima Que se manteve Fiel à igreja Tanto no Brasil Quanto em Portugal Realmente um mártir mesmo Apesar de não ter morrido Na perseguição Por sua extrema coragem Deve ser reconhecido Tanto por nós Quanto pelo próprio episcopado Que lidera os movimentos O movimento Sedevacantista Deve ser tomado Como um exemplo De não fazer Essa acomodação Com o liberal Mesmo que seja Uma pequena aparência De uma suposta Restauração Então Se nós vamos ser Tradicionalistas É importante que o sejamos Em todas as suas Consequências Até o fundo Não podemos ser Meio tradicionalistas Temos que Realmente combater A revolução Do maior jeito possível Buscar restaurar A monarquia tradicional Buscar restaurar As instituições Antigas E fazer isso De forma local Porque como nós Não temos ainda Uma atuação De poderio Estar Não sei Em regime Estadual Municipal Presidencial É possível Isso de forma local Então são planos Que devem ser Contra a revolução Não haveria No 90 No 50 foi abolida, e na Espanha só uma questão de tempo até ser abolida novamente porque eles buscam cooperar com a revolução e jogar Nosso Senhor Jesus Cristo de lado e é isso pessoal creio que a apresentação acaba aqui, se tiverem alguma dúvida alguma observação, estou disposto aqui a responder muitos parabéns mesmo ao Matheus, 5 horas aí de aula paulada assim, vai ser uma aula que, isso aqui não é nem uma aula é um fundamento eu faria até esse comentário esse elogio a ti viu Matheus é um curso isso aqui é um fundamento para a continuação dos estudos a respeito da questão do catolicismo nas independências no século XVII e XVIII aqui fenomenal, fenomenal mesmo muito, 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 muito bom a quantidade, pessoal, os ouvintes do YouTube sobretudo, de paradigmas históricas que foram quebrados nessa conferência nessa aula magna é absurdo por exemplo, daqui a gente pode fazer uma revisão histórica sobre a guerra do Paraguai com outros olhos totalmente diferentes a questão aqui do como fala a narrativa que é muito difundida aqui no Brasil sobre que o próprio Dom Bertrand o pretendente ao trono que chama o trono brasileiro que ele fala que a independência do Brasil foi uma emancipação foi o filho se tornando mais velho mentira mentira puro o cara mente para poder assumir o trono assim descancarado outra coisa também que é de fato o marco quando alguns opositores da nossa visão restauracionista falam ah, mas a igreja apoiou as independências é assim a igreja catastroficamente lamentavelmente apoiou mesmo boa parte das independências fizeram o halimã juntaram-se com os liberais juntaram-se com os maçons juntaram-se com os inimigos da igreja apoiaram ativamente então sim infelizmente a igreja cooperou com isso mas nós não estamos aqui negando a participação da igreja nós estamos dizendo assim que este clero infelizmente fez isso estamos aqui lamentando como o próprio Papa Leão XII fez no seu breve são muitos paradigmas que foram quebrados aqui nessa aula que tem que ser mais desenvolvidos um comentário que eu quero fazer também é que o principal foco dessa conferência foi falar sobre os libertadores sobre as independências na América certo? e mostrar que isso não foi uma verdadeira liberdade não foram independências que aconteceram porém nós aqui no século XXI todo o povo da América Latina toda vez aí final de ano independência como fala? Copa Libertadores da América vamos disputar aqui um título dos grandes libertadores ou seja além de participar ativamente de um jogo que é o futebol foi criado dentro das lojas secretas de Londres criado pela maçonaria para desviar a atenção desviar a atenção dos católicos daqueles assuntos que realmente importam estamos aí comemorando um título uma copa de pessoas que destruíram a América Latina destruíram completamente refizeram isso aqui avacalharam com tudo reduziram toda a glória católica toda a glória bélica todo poderio ibero ibero-americano português e espanhol e estamos comemorando isso então tem que ser uma coisa que tem que parar imediatamente todos nós temos que tomar consciência do que é as independências das influências que até hoje trazem sobre nossas vidas e toda vez que pensarmos em fazer algum projeto mais prático de ação política temos que ter esse fundamento histórico para pautar as nossas ações as nossas decisões meus muitos parabéns ao Matheus são incalculados aqui as quantidades de paradigma que foram quebrados muito bom mesmo um marco um marco meu muito obrigado pela aula eu abro aqui o microfone para o Lucas o Kleber os demais aí que queiram falar alguma coisa fazer algum comentário alguma pergunta elogios aí também o Matheus é um monstro aí de conhecimento da América Latina bom obrigado pessoal aí por tudo obrigado pelo tempo de vocês que não deve ser fácil ouvir alguém por 5 horas mas um adendo né Matheus sobre a questão do termo Latinoamérica isso é um termo que foi criado inclusive pelas lojas maçônicas e carbonárias para tirar o papel da Espanha no mundo e o papel de Portugal então o ideal seria Espanamérica ou Iberoamérica então acho bom não usar o vocabulário dos inimigos e buscar usar um vocabulário mais católico mas é isso de acordo de acordo são esses vícios de linguagem que a gente vai limpando com o tempo mas Iberoamérica é muito mais mais fidedigno muito mais fidedigno com a ideia original dessa terra terra que aliás eu acredito que ainda tenha grandes chances de fazer de fato uma mudança cooperar com a restauração da igreja porque bem infelizmente catolicismo na Europa está reduzido a cinzas minúsculo minúsculo mesmo sobretudo catolicismo verdadeiramente tradicional esse aí totalmente enfraquecido eu sempre faço aquela piada que eu gostaria muito de visitar a França mas é uma pena que eu não falo árabe então tudo ali de catolicismo na Europa virou museu de fato virou museu mesmo mas excelente aula excelente aula exato existe por exemplo o movimento hispanista de reunificação com a Espanha a maioria deles são monarquistas outros são republicanos mas é um ótimo campo de restauração porque se eles conseguirem a reunificação política eles odiam com muitos bons ódios a igreja e eles odiam com bons ódios a monarquia então se você instaurar um patronato régio aqui novamente porém sem essa influência péssima da maçonaria e dos ingleses que eles também odeiam toda hispanista que eu conheço odeia a Inglaterra e odeia a maçonaria eles sabem muito bem do que aconteceu eles são melhores inclusive que muitos católicos católicos por aí porque alguns católicos passam um pano falam não, não é bem assim etc mas eles sabem e eles falam justamente sobre essa questão que eu comentei do Natal negro de pasto é extremamente importante porque a Vendéia na França foi estudada há pouco tempo e se tornou basicamente um um exemplo de contra-revolução de resistência mas essa questão de pasto também é uma outra contra-revolução é a nossa Vendéia americana então é importante passar esse conhecimento para as outras gerações e outras pessoas além de mim já estão fazendo isso esse aqui é só uma contribuição de tradução eu não fiz nenhuma pesquisa significativa tudo que está aqui já foi pesquisado por outras pessoas por assim dizer e o que eu estou fazendo é apenas uma tradução do espanhol para o português fenomenal fenomenal meus parabéns meu muito obrigado novamente aqui aula aula magna essa aula magna mesmo pessoal algum último comentário alguma última dúvida para fazer a gente já pode terminar aqui para o encerramento porque o Matheus ali já já está quase entrando a madrugada o horário dele lá beleza Matheus quer se despedir? Perfeito pessoal muito obrigado por tudo pela atenção espero que tenha sido de alguma ajuda vou disponibilizar também o pdf e também as fontes que as fontes são muito importantes capaz que alguém diga não não foi bem assim então vou ver se eu consigo fazer algum drive e colocar todos os arquivos e é isso pessoal só o nosso senhor Cristo é rei nada de depender de rei terreno nada de dinastia ou apenas bragança nada de dinastia bragança de Portugal inclusive o carlismo que Dom Sixto está morrendo não tem herdeiro e ele é RL e os outros reis carlistas já fizeram L tem um monte de carlistas de esquerda o irmão do Dom Sixto era dono de um movimento esquerdista na Espanha então a situação não está muito boa temos que proclamar o reinado social de nosso senhor Jesus Cristo primeiro em nossas casas e depois no resto do mundo é isso aí pessoal compartilha essa aula manda aí no grupo da família no grupo da universidade que isso aqui dá uma revolta no grupo da federal que é um negócio louco se inscrevam no canal ative o sininho de notificações rezem bastante pro Matheus vir dar mais aulas aqui pra gente a gente vai fazer o lobby aqui pra viabilizar isso sempre que possível certo curtam se inscrevam e é isso aí só Cristo é rei não temos outro rei que não Cristo não queremos outro rei que não Cristo só Cristo é rei fogo no mundo morte ao americanismo essa influência anglo-saxônica nas américas e só Cristo é rei um abraço a todos tchau tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto